Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a meus vídeos, como eu prometi, estão aqui na nossa gameplay, beleza rapaziada? Quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, beleza rapaziada? Amanhã, livezona, beleza? Eu vou tentar abrir nossa live aí nas entregas, rapaziada? Vocês vão estar me acompanhando aí ao vivo, beleza? Se der certo, eu vou estar abrindo na livezona, vocês estão me acompanhando, beleza rapaziada? Então, a partir de agora, quero agradecer a todo mundo, beleza? Que se inscreveu no canal, rapaziada? Eu agradeço muito a vocês que se inscreveram no canal, beleza? Pera Força, vocês estão me dando. Estamos aqui no T-Round Drive, rapaziada, é um jogo de caminhão brasileiro, ok? Então, a gente saiu com o nosso caminhão, rapaziada. Comprei aquele caminhãozinho ali pra nós. Essa aqui é a nossa garagem, beleza? A gente ainda não tem emprego nessa garagem aqui, rapaziada. Aqui eu estou com esse caminhão, rapaziada. Creio eu que é da Scania, mano. Porque ele tem as mesmas iniciais aqui na frente, beleza? Deve ser um carro da Scania mais antigo, beleza? Deixa eu entrar aqui no caminhão, rapaziada. Pra mim estar mostrando um pouco pra vocês, beleza? A gente e a nossa cama, beleza, rapaziada? E tudo mais, ok? Deixa eu estar ligando ele aqui, ó. Está baixando um pouco aqui, rapaziada? Baixando porque está muito alto, ok? Então, vamos lá, rapaziada. A gente já está com a nossa entrega aqui. Mas é o seguinte, rapaziada. Eu vou estar fazendo em duas etapas, beleza? Primeira etapa, eu vou estar indo lá e vou estar engatando. E no próximo vídeo está levando até o local, rapaziada. Porque é muito longe e o vídeo, rapaziada, vai ficar muito grande, ok? Já vai deixando um like aí, beleza? Se inscreva, compartilha. Deixa o like e ativa o sininho, beleza, rapaziada? Esse aqui é um jogo totalmente brasileiro. Um jogo muito top que roda no modo offline, beleza, rapaziada? Você pode jogar offline, ok? Não é que nem o Job Simulator, mas ele é bem divertido, rapaziada. Então, instale aí, tanto para Android, quanto para iOS, beleza? Vocês vão se divertir bastante, ok, rapaziada? Então, vamos até o local, rapaziada. É bem longe, mano. E o bom desse jogo aqui, rapaziada, você tem que andar em cima das leis, beleza? Senão você leva a multa, ó. Tem um radarzinho aqui. Minha cidade máxima é 60km, beleza? Nós já estávamos a cento e poucos quilômetros aí, rapaziada. Nós já estamos tomando aquela multa, ok? Então, vamos continuar a nossa viagem aqui, rapaziada. Rapaziada, esse jogo aqui é um jogo bem bonito, beleza? Os gráficos dele aqui, rapaziada, está tudo máximo, mano. Tudo no ultra, mano. Tudo, tudo, tudo. Vocês pensaram que está no ultra, ok? Então, é isso. Vocês podem ver aqui mesmo que o aplicativo de gravar vídeo, mano. Ele está rodando lisinho, beleza? Ele não está travando, não está dando lag, não está fazendo nada, ok? E está rodando de boa. E nesse jogo aqui, rapaziada, vocês podem estar tanto dirigindo caminhão quanto ônibus. Isso mesmo, rapaziada. Só você está comprando, ok? E esse caminhão aqui é nosso, rapaziada, ok? Ele não é da empresa. Eu que comprei esse caminhão aqui, então ele é nosso, ok? Antes de gravar, rapaziada, eu joguei umas duas partidas, eu consegui bastante dinheiro. Ele eu comprei o caminhão, ok? Só o cavalinho, quer dizer, né, rapaziada? Eu comprei só o cavalinho aqui, só. Porque dá cor vermelha, tá? Que ele era branco. A buzina é bem legal, rapaziada, ó. Não sei se vão conseguir ouvir, que eu abaixei um pouco o som do jogo, mano. Que está muito alto, rapaziada. E eu estou com um fone, tá vendo? Um ambos voadaço aí, ó. A gente também está chutadaço, hein, rapaziada? Aí já viu, já, né? Tem que virar aqui, beleza? Vamos estar dando seta, já? É isso aí, rapaziada. Agora são oito horas da manhã, beleza? Como vocês podem ver ali em cima, são oito horas da manhã. E tem o tanque de combustível e... Negócio final, se o nosso personagem estiver com sono, ok? Como vocês podem ver, rapaziada, é bem longe o local, mano, né? Vai andar bastante. Então, para ficar melhor para vocês, eu vou estar fazendo em duas etapas, beleza? Primeiro vídeo, eu vou estar indo lá, vou estar engatando, tudo certinho. Eita, penha, vocês viram o carro aqui, rapaziada? E no segundo vídeo, a gente vai estar fazendo, levando a carga, beleza? Meu vídeo vai ficar muito, muito grande, rapaziada. Rapaziada, eu vou pedir para vocês, mano, é... Comenta no vídeo, ok? Façam perguntas. A gente está respondendo a vocês, né? Pode estar tirando dúvida ou trazendo proposta de jogo aqui para o canal, que o Palmin está podendo trazer também, beleza, rapaziada? Amanhã, se der certo, rapaziada, eu abri a live, porque é o seguinte, rapaziada, como eu trabalho nas entregas, como vocês podem ver, a gente cata bastante rodovia. Eita, pega. E é o seguinte, rapaziada, a internet cai toda hora, entendeu? Se a gente está fazendo no meio da cidade, nem tanto, porque não vai cair, mas no meio da rodovia, cai toda hora a internet. Então, se amanhã eu for fazer entrega na cidade de Campinas, é... Lá no... Pro lado da... No meio da cidade, mesmo, sabe? Centro, local. Eu trago a live para vocês. Se eu não for, se eu for para o lugar que só vai cata rodovia, que vai ser longe, assim que eu chegar em casa, eu abro uma live com vocês, beleza? Mas não se preocupe, que a gente vai estar fazendo a live sim, beleza? A gente conseguiu bater a meta. E, creio eu, que o YouTube já deixa a gente estar fazendo live na própria plataforma, ok? Calma aí. Como vocês podem ver, rapaziada, a gente está rodando bastante, é bem longe os locais aqui desse jogo, tá? Rapaziada, aqui também vocês podem estar comprando, é... Se vocês preferirem, estar comprando o cavalinho e o... Acho que eu fui errado, hein, rapaziada? É... Vocês podem estar comprando tanto o cavalinho quanto a... A carreta atrás, rapaziada. Nesse caso, eu comprei só o cavalinho, beleza? Quem sabe mais pra mim, a gente compre a carreta também, ok? E tem vários tipos de carreta, rapaziada. Tem pra... Você está carregando aí areia, tem fechada, tem pra carregar trator e vários tipos aí, rapaziada. Então, estou descendo aqui devagarinho, ó. Só na manha, beleza? Está dando certo pra entrar. Já entramos e agora vamos que vamos. Olha, tem um radar ali na frente, rapaziada. Provavelmente aqui é 60, beleza? Rapaziada, toda vez que você passar nesse radar aqui, ó... A alta velocidade, você leva a multa, mano, beleza? Então, se você for instalar, rapaziada, vai ser bom porque... Vocês vão ter que jogar conforme as leis aqui da rodovia, ok? Se não, você já viu, né, rapaziada? Vai ser multa na certa, ok? Tem um ônibus aqui na minha frente, rapaziada. Não sei se vai estar vendo o carro, rapaziada. Estou com medo de... Olha lá. Oi, meu Deus do céu, rapaziada. Vê que não bateu em cheio, hein? Rapaziada, vê aí que nosso vídeo está tendo bastante visualizações. Vocês estão gostando bastante, rapaziada. Duas vídeos aí de entrega. Eu faço isso aqui no meu dia a dia. Teve um vídeo aí que... O que eu postei, né? Chegando em Minas, bateu 1,4 mil visualizações. Então, rapaziada. Eu fico muito feliz, ok? Quero que vocês aproveitem o vídeo, ok, rapaziada? Se inscreva também. Ative o sininho das notificações. Não está perdendo nenhum vídeo, ok? E deixe o like, rapaziada. E comenta também, tá, rapaziada? Comenta aí o que vocês estão achando do canal. Os jogos que vocês querem e tudo mais, ok? E vamos que vamos, rapaziada. Como vocês podem ver, rapaziada, é bem longe, ó. Está vendo? É longe os locais. Então, é bom fazer em duas etapas, mano. Ah, 50 por hora. Eita, rapaziada. Do nada o caminhão bateu ali. Já vou estar dando certo aqui, ó, né? Vai estar entrando aqui, beleza? Já era, entrei aqui. Mas que ele já deve estar chegando, já, rapaziada. Rapaziada, vocês viram aí, rapaziada? Rapaziada, que eu... Eu fiquei um tempinho sem postar, mas eu postei 3, 4, 5 vídeos de uma vez. Rapaziada, eu estou em processo de mudança, ok? Aqui na cidade. Eu estou indo para outra cidade, para Catanduva. Onde também vocês vão estar tendo vídeo lá, beleza? E está sendo muita correria, rapaziada. Então, assim, é... Por isso que eu fiquei um tempinho sem postar e depois eu já cheguei postando 2, 3, 4 vídeos. Então, assim, por isso que quando a gente vai para as entregas, eu posto bastante vídeo, mano. Porque o dia que eu ficar sem postar, eu não vou ficar sem conteúdo. Porque vocês vão ter 3, 4 vídeos no canal para estar assistindo de uma vez, entendeu? Por isso que eu posto vários vídeos nas entregas. E assim, rapaziada, por que que os vídeos não são grandes, né? São vídeos pequenos. Por que, rapaziada? É como eu falei. É a questão da internet. Porque aqui também, como eu estou em mudança, eu estou sem internet. Estou usando dados móveis para estar postando vídeo. E para gravar jogos que precisa de internet. Que no caso são jogos online, beleza? Esse aqui não é online. Ele é offline. Creio eu, né? Que eu ainda não sei se ele é multiplayer. Que eu só instalei, joguei duas partidas e comecei a gravar para vocês. Então, se ele for, rapaziada, não vai ter como eu trazer. Porque, como eu falei, eu estou usando os dados móveis, beleza? E é bem ruim para estar jogando online com os dados móveis, rapaziada. Talvez hoje à noite, rapaziada, eu vou tentar abrir a live lá. Para a gente conversar um pouco, beleza? Para me ver se está fazendo pergunta aí para mim. Ou está respondendo. A gente interagir um pouco, rapaziada. Eu vou tentar abrir à noite, beleza? Se eu não conseguir abrir hoje à noite, abrirei amanhã, ok? Como eu falei para vocês, se eu for fazer entrega no centro, eu abro a live nas entregas. Se eu for ficar catando rodovia para lá e para cá, aí só quando eu chegar em casa, tá bom, rapaziada? Olha lá, rapaziada. Como eu falei, vocês são bem longe os locais. Por isso tem que ser em duas partes, o vídeo. Porque senão vai ficar um vídeo enorme, rapaziada. Eu achei nessa cidade aqui, rapaziada. Oi, carrinho. O que você está fazendo, carrinho? Meu Deus do céu. É aqui, rapaziada. Chegou, beleza? É para ser aqui, rapaziada. Vai, já chegou o nosso em outra garagem, rapaziada. É isso mesmo que eu estou vendo? Ah não, é aqui mesmo, rapaziada. Está mandando a gente engatar, só que eu não sei onde é que está a carreta, rapaziada. Cadê a carreta? Ah, está aqui, ó. Opa, deixa eu dar aqui, ré aqui, rapaziada. Calma aí. Olha o nosso personagem lá dentro, rapaziada. Eu vou fazer isso aqui, rapaziada, ó. Vamos trazer para cá, né? Rapaziada, você vê que eu não estou mentindo. Eu vou abrir aqui o mapa para vocês. Olha só o tanto que a gente vai ter que andar, rapaziada. Então, o vídeo fica muito, muito longo desse jeito. Então, eu vou estar fazendo ele em duas partes, ok? Deixa eu estar saindo aqui para fora, mano. Porque aqui... A gente está podendo engatar aqui dentro na carreta, mano. Se liga onde a carreta está, rapaziada. Tem tudo para dar errado? Tem tudo para dar errado. Mas também tem tudo para dar certo, né? Meu personagem está com a cabeça para fora, tá? Pera aí, está desse jeito aqui, ó. Boa, hein, gatão aqui. E eu só vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Para ficar certinho aqui para vocês. Ok? Deixa eu voltar aqui para dentro. Deixa eu desligar o caminhão. E deixa eu estar saindo aqui para estar mostrando para vocês, ok, rapaziada? Olha só como que ficou. Provavelmente, a gente vai estar aí para tratar alguma máquina aí, beleza? Aqui, olha o tamanho desse negócio aqui, rapaziada. O jogo, ele é bem completo, beleza? É bem completo, como vocês podem ver, ó. Então, rapaziada, é isso aí. Como eu falei para vocês, eu vou estar fazendo em duas etapas, ok? Essa primeira só foi para estar chegando aqui no local. E a segunda vai ser a gente já estar indo lá no local e... Catando aí a carga, beleza, rapaziada? Quero agradecer a todos aí que se inscreveram no canal, ok? Já vai deixando o like, rapaziada. Se inscreva no canal, beleza? Comenta, rapaziada. Compartilha. Ativa o sininho e deixa o like, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. E fui!